Ômega 3, tem o ácido DHA, EPA, é ômega 3 animal, então não adianta comprar ômega 3 da linhaça, não adianta tomar linhaça, você precisa do ômega 3 animal, que é o mais potente para o cérebro. DHA é excelente para a função cognitiva, aumenta a produção de neurônios, volta na questão do foco, você tem a bainha de melina, tem todo o neurônio, você tem o rabinho dele, a cabeça, e tem a bainha de melina, que é como se fosse uma fita isolante, como se fosse um fio de cobre com uma fita isolante. A função é basicamente essa, isolar a condução nervosa, serve como um fator isolante, por isso que é rico em ômega 3, então a bainha de melina dos seus neurônios é extremamente rica em ômega 3, por isso que se você não consumir ômega 3, você vai piorar a sua função cognitiva, e é claro que pessoas que têm problemas mentais, distúrbios cognitivos, como a doença autoimune IMS, que é a esclerose múltipla, a bainha de melina começa a ser danificada pelas toxinas alimentares na esclerose múltipla, portanto, ômega 3 se torna essencial para quem tem essa doença autoimune, para qualquer um que quer otimizar a função cognitiva. Então, ômega 3 também é um excelente anti-inflamatório para as suas artérias, então anti-inflamatório para os neurônios e para as artérias. Indo para a nicotina, e quanto você precisa de ômega 3? Você precisa no mínimo umas 5, 6 cápsulas por dia para fazer efeito, altas doses de ômega 3. 6 cápsulas, eu estou aqui sem o suplemento, não peguei, mas eu já mostrei outras vezes para vocês, procure um suplemento que tenha vitamina E, que ajuda a preservar a peroxidação lipídica, previne que o alimento seja oxidado, previne a oxidação do suplemento. Então, indo para o próximo, nicotina. A nicotina é incrível, mas apenas uma cápsula por dia você pode mascar o chiclete, ou você pode colocar no seu braço o PET, que significa um adesivo. 2, 3 gramas de nicotina, 4 no máximo, está ok. Todos os estudos mostram ser tremendamente eficaz para performance cognitiva, para fazer tarefas que demandam mais. Então, é bom, por exemplo, quando você está gravando um podcast, tomando nicotina, eu costumo tomar uma vez por semana, quando eu compro, às vezes eu não compro, fico meses sem tomar, mas é como se fosse a cafeína. A cafeína é excelente até certo ponto. Então, a maioria dos estudos mostram que até 3, 4 cafés por dia não é prejudicial, mas é claro que tem a variação genética, questão genética. Tem pessoas que têm genes que metabolizam o café mais rápido, essas pessoas podem tomar 3, 4 cafés por dia. Já os slow metabolizers, aqueles que metabolizam o café lentamente, a cafeína, eles precisam tomar menos café. Seria algo comum, ou 2 cafés por dia no máximo. Eu tomo 2, às vezes 3, também tomo descafeinado à noite, mas 2 cafés para mim está bom, vai bem. Temos o PQQ, que é um nutriente incrível. O que eu tomo, que é com PPQ, é o cacau, pó de cacau, todos os dias, uma colher de sopa de cacau, também um chocolate amargo 70%, às vezes um pouquinho de 60% está valendo. Tem a melatonina, a melatonina é extremamente potente para os neurônios, é um antioxidante para os neurônios. Um dos mais potentes, também é usado para tratar o COVID, o vírus atual, porque realmente regenera o cérebro e o corpo. É um antioxidante para o corpo todo. É um hormônio extremamente importante. Daí o óleo de coco TCM, TCM é o óleo caprílico, de 8 átomos de carbono na sua estrutura. Você encontra aí o café à prova de bala, com TCM, o TCM é óleo caprílico. Procura no Mercado Livre, no americanas.com, aí na internet, mas tem que ter 8 átomos de carbono na sua estrutura, que é o ácido caprílico. Não pode ter 10, não pode ter 12. Como o óleo de coco, por exemplo. O óleo de coco é um alimento saudável, muito saudável, aumenta o HDL, que é o colesterol bom, mas não é ideal para aumentar a cetose. Aumenta mais a cetose, que é a manteiga e outros óleos. No entanto, muito menos que o óleo TCM, óleo caprílico. Suplementos de cetose, temos no mercado sais de cetose atualmente. Temos estres de cetose. Estres, não sei se está vendendo no Brasil ainda. Sais eu já encontrei. Estre é melhor, só que é mais caro. O sais tem um gosto muito ruim. Então, eu prefiro realmente o TCM. Duas colheres por dia, se você tem uma, duas colheres por dia. Depende do... porque também pode gerar o ganho de peso, né? Então, você come de acordo com o seu teor calórico da dieta. Eu posso tomar três, quatro colheres por dia. Quem é atleta pode tomar cinco, seis, né? Contanto que substituir um pouco pelos outros óleos. Substitua por azeite, substitua pelo óleo de coco. Então, o TCM cai muito bem para subir a cetose. Exercício. Exercício extremamente potente para o cérebro, porque aumenta BDNF, fator neutrófico, fator de crescimento neural. Inclusive, no hipocampo, né? Não só o córtex pré-frontal, mas no hipocampo, que é a parte que armazena a memória. No hipotálamo. E a sauna. Sauna também é uma das práticas mais potentes para aumentar BDNF. Então, BDNF é extremamente aumentada com a sauna. E sono adequado, por último. Pelo menos sete horas e meia para sono. Se você é um atleta, você precisa dormir mais, geralmente. Mas também tem uma avaliação genética. Eu, particularmente, durmo oito e meia, nove por noite. Para mim, é muito mais adequado. Eu me sinto muito melhor. Eu gosto de dormir cedo e acordar cedo. Então, não basta só você acordar cedo e dormir tarde. Você pode até ter mais tempo no seu dia. Mas a performance cognitiva vai cair. E, por fim, a dieta. Como eu falei, a dieta cetogênica. A dieta cetogênica vai fazer a cetose subir. Portanto, não adianta só tomar óleo de cetose sem reduzir a glicose. A cetogênica vai reduzir a glicose e subir a cetose. Reduzindo a glicose, você melhora a função cognitiva. Porque a glicose estraga o cérebro, todos os tecidos do corpo. Arteia, articulações, causa uma série de problemas do ex-autoimune. E assim vai. São chamados ex-fator de glicemia. Fator de glicação avançada. Agora, baixando a glicemia, subindo a cetose pela dieta, é o ideal. Agora, se você juntar o suplemento de cetose mais a dieta cetogênica, você une o melhor dos dois mundos. Por isso que eu termino minha dica aí. Agora, para finalizar, vou fazer um resumo do que a gente falou até agora. Questão do foco, questão de disciplina. Ter horários certinhos para fazer suas coisas. Para você estudar, para você ler. Eu, particularmente, acordo no dia de manhã para ler. Depois faço a prática de memória por 15 minutos. Em seguida, vou trabalhar. Também tenho o meu treino que eu faço antes do almoço. Também tem coisas que eu faço à noite, como assistir palestras, podcasts. Depois do trabalho. Então, eu sempre aproveito o meu tempo para fazer coisas importantes que agregam valor. Não é ficar assistindo Big Brother, essas porcaria aí que você vê que as pessoas mais gostam de fazer. Por isso que a maioria das pessoas são medíacas. Então, estude bastante. Foque no aprendizado. Foque em melhorar sua performance mental. E tenha atividade cumprida. Meta para ter horário todos os dias. Meta e horários todos os dias. Sem horários, você não atinge sua meta. Sempre que possível, procure servir mesmo os horários na sua rotina. Não costume fazer cada dia de forma diferente. A disciplina é fazer todo dia a mesma coisa no mesmo horário. Claro que você tem a exceção. Final de semana. Final de semana, você muda a rotina. Você tem uma rotina toda diferente. Mas durante a semana, você tem que ter horários específicos. É claro que mesmo durante a semana, você vai ter tarefas diferentes. Mas tenha uma rotina o menos variável possível. Que assim você consegue aumentar sua performance e mensurar o quanto você está a progredir. Beleza, pessoal? Eu acho que já ficamos por aí. Já passei várias dicas. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho